Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. A acupuntura é uma prática milenar chinesa desenvolvida há mais de 5 mil anos na China, que consiste na aplicação de certos instrumentos, principalmente agulhas, em pontos energéticos espalhados pelo corpo. Pois bem, para falar sobre o assunto, nós recebemos em nosso estúdio a Ana Luísa Citta Sbeggen, ela que é formanda do curso de Biomedicina. Primeiramente, Ana, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada. Ana, para começo de conversa, o que o biomédico pode realizar dentro da habilitação em acupuntura? Então, a habilitação de acupuntura no campo da biomedicina é relativamente nova. Existiu muita, inclusive, tensão com essa questão, porque vários profissionais, inclusive os médicos, precisam fazer uma posse, uma prova e tudo mais para conseguir ser um acupunturista. E o biomédico conseguiu essa questão da habilitação diretamente como formanda para trabalhar. Então, existe essa pequena tensão, mas o biomédico o acupunturista pode fazer tanto a aplicação de agulhas quanto a eletroacupuntura. Existe a acupuntura craniana, a ventosa terapia, a auriculoterapia, que trabalha também com essa questão da energia e dos canais. Porém, fora da acupuntura, a auriculaventosa, etc., precisa ali de uma especialização a mais. Mas o biomédico, ele consegue já ser formado com a aplicação de agulhas da acupuntura. E como é que é uma curiosidade até, você está cursando lá biomedicina, a partir de que momento você pode, ah, se decidir, eu quero ir para a acupuntura, ou no seu caso, como foi a sua experiência? Eu, foi mais uma coisa assim, porque eu passei a minha gradação inteira pensando na genética. E daí, do nada, minha mãe, ela estava com uma hernia de disco e ela estava sofrendo muito, ela tomava medicamentos fortíssimos, assim, morfina e tudo, e não passava dor. E veio um clique, assim, e eu pensei, mãe, por que você não faz acupuntura? Antes mesmo de eu querer acupuntura, assim, e ela falou, vou tentar, porque do jeito que eu estou, eu estou tentando tudo. Aí ela foi, ela fez lá na cidade dela e tudo, e ela teve resultados ótimos. Ela parou de tomar remédio, não precisou fazer cirurgia, e eu falei, gente, eu quero ver do que se trata isso daqui. Aí, por mim mesma, eu comecei a estudar essa questão, fui pesquisar sobre o que era. Eu conversei com os professores, eu vi que havia a possibilidade de ir para a área do estágio da acupuntura e consegui me habilitar em acupuntura pela Univale, pela Biomed, aí eu fui atrás e falei, gente, é isso, eu quero isso, e é uma área que eu achei surpreendente, assim, e eu vou ir atrás disso daqui. Que bacana o seu relato. E qual a contribuição, Ana, da acupuntura para o SUS? Então, isso é uma coisa que aqui em Itajai eu fiquei espantada, porque tem o CEPIX, né, que é o Centro de Práticas Integrativas e Complementares de Itajai, e vou te dizer que eu nunca vi em outra cidade uma coisa que nem o CEPIX, porque ele é esse centro que tem várias práticas integrativas e que para ser atendido nessas práticas você precisa de um encaminhamento ou do postinho, né, do SUS em geral. E o que a gente vê de melhora desses tratamentos que às vezes não consegue com remédio ou com medicamento ou com uma cirurgia, é assim, ó, eu fico muito chocada. Sim, e eu vejo que é muito necessário essas questões das práticas, porque às vezes elas são complementares mesmo, às vezes realmente precisa de alguma coisa a mais para o tratamento desse paciente, não só focar naquela dor, naquele sintoma, mas tratar ele como inteiro, que é isso que a acupuntura faz e é isso que as práticas integrativas fazem. Então, para o SUS, eu acho um avanço muito importante, eu acho assim, incrível o quanto aqui em Itajai, pelo menos, a gente tem esse lado das práticas integrativas, porque a gente que está lá dentro, a gente vê o quanto isso beneficia os pacientes e o quanto eles voltam a se sentir melhores consigo mesmo, sabe? Que é aquela atenção que eles não recebem às vezes num postinho ou alguma coisa assim que é focada no sintoma deles, na doença deles ali, eles sentem um acolhimento mesmo, que várias práticas que eles fazem, eles falam sobre si mesmo, sobre questão psicológica, sobre eles no inteiro, sabe? E eu acho que é um passo para o SUS essa questão de ver a pessoa como um ser humano e não como a doença dela, sabe? Eu acho isso incrível. Verdade mesmo, sensacional. Cada um com a sua individualidade, né? Cada um tem o problema, vai se manifestar de uma maneira, não podemos generalizar, é tudo da mesma forma, né? Cada um manifesta os sintomas e precisa de um acolhimento específico, né? Isso que é o detalhe, né, Ana? Porque o paciente chega lá e está com uma dor de estômago, está com uma artrose, etc. E a gente começa a investigar todo o passado dele, toda a questão familiar, o que aquela pessoa passou pela vida dela, sabe? Para entender por que aquilo está repercutindo como uma artrose, por que aquilo está repercutindo como uma dor de estômago, sabe? E a gente tem que abraçar ele por inteiro e aos pouquinhos vendo tudo isso. E sempre é uma coisa mais psicológica que acaba levando a isso. A gente atende muito fibromialgia lá no CPX, muito, muito, muito fibromialgia. E fibromialgia é uma doença 100% psicossomática, assim, porque é uma questão dos sentimentos e é sempre o mesmo padrão. É uma pessoa que está mais depressiva, é uma pessoa mais triste. A gente atende muito pessoas com depressão e com ansiedade lá no CPX. É uma demanda enorme. E assim, a gente vê as pessoas, ah, estou dormindo melhor, estou mais calma, meus choros estão diminuindo. E isso tudo só com as agulhinhas, só com as técnicas complementares, sabe? É realmente ver o paciente como um integral mesmo. E quando melhor essas coisas, acaba melhorando as dores também. E vocês vão acompanhando. Deve ser bem satisfatório, né? E como que é, então? A gente já está falando um pouquinho sobre isso, mas o sistema de atendimento dessas práticas integrativas e complementares dentro do CPX. Como é que funciona? O CPX, ele é um centro vinculado ao SUS. Então, precisa de um encaminhamento de algum enfermeiro ou médico do Postinho, da UBS, de SUS em geral. E alguns atendimentos não precisam de encaminhamento, que são as aulas como iogas, como... Eu sei que tem alguns grupos, o grupo de fibromialgia, inclusive, o grupo de... Tem vários grupos até de fisioterapia ali, tem água... E por enquanto... Acho que são esses, por enquanto. Porque daí você chega lá e fala, olha, eu tenho interesse nesse. Se tiver vaga, pode entrar. Tem vários horários, inclusive. Não precisa de encaminhamento. Esses é por demanda própria do paciente que tem interesse. Ah, eu conheço a minha avó que tem fibromialgia. Pode dizer pra ela ir lá que ela consegue ser encaixada em algum grupo, por exemplo. Porque são grupos mais de discussão e de rodas, assim, pra tratar sobre esses assuntos, pra pessoa se sentir mais acolhida. É mais um acolhimento mesmo. Sim, sim. Que daí não precisa do encaminhamento. Mas a acupuntura, a auriculoterapia, a ventosa, a homeopatia também tem, que eu não mencionei. Esses precisam de um encaminhamento externo do SUS. E como que funciona dos acadêmicos se envolverem com todas essas atividades? Cada um já vai mais pra área que tem tendência a seguir depois? Como que funciona na prática? Então, eu sou a primeira que você fixa ali. Ah, é? Sim, eu fui aqui e saiu abrindo as portinhas ali. Porque essas questões de ventosa, de auriculoterapia, que é aquela de colocar as sementinhas no ouvido, são mais como cursos externos à parte. Porque a gente pode ter a opção de ir pras práticas integrativas complementares, a especialização. Ou eu escolhi a acupuntura em si pra depois ir desbravando o resto das práticas mais à frente. Mas a gente na Biomed, a gente tem habilitação em análises clínicas e uma segunda a nossa escolha. Então, eu acabei escolhendo a acupuntura. Mas se a pessoa quiser, por exemplo, se eu não me engano, pode ir pra homeopatia também, pode ir pra outras áreas integrativas. Só que daí são menos horas. Daí eu falei, olha, eu tenho que cumprir 510 horas. A acupuntura 510 horas. Eu tenho um interesse enorme. Então, eu vou nessa. Mas ali, que eu saiba, dá pra acompanhar como biomédico só a questão da acupuntura. Eu acabo acompanhando tudo ali, né? Que eu vou me enfiando e aprendendo um pouco de tudo. Mas dá pra escolher pela... Porque tem toda uma lista de práticas que você pode escolher e as horas que elas demandam pra ter essa profissionalização. E eu encaixei direitinho na acupuntura. Mas dá pra ir pra outras também. Só que elas são mais curtas. Então, é melhor fazer cursos por fora e tudo. Que legal. Nosso tempo passou rapidinho, mas como é bom a gente conversar com alguém e tu perceber que tu faz isso com paixão. Com certeza terá um futuro muito grandioso dentro da profissão. Porque a pessoa fazer... Ah, vou fazer só pra fazer qualquer um, né? Tem muito que é assim, infelizmente. Mas a gente percebe conversando contigo, Ana, que é um negócio que vem de ti mesmo. Sim, com certeza. Eu aproveito então pra agradecer a sua participação, né? A Ana Luíza Sitesbeguen. Ela que é formanda do curso de Biomedicina, participando aqui no Escolas do Conhecimento. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.